O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira. José Iris Mariano, de 62 anos, passava pela rua Augusto de Moraes quando desequilibrou e caiu do barranco. O idoso, que faz uso de muletas, foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para a UPA de Caratinga com dores no peito. Uma das nossas guarnições foi acionada para o atendimento de uma ocorrência em que um senhor havia caído de um barranco de aproximadamente 10 metros. Segundo informações que ele nos passou no local é que ele, quando foi desviar ali na via, procurando um local melhor para passar, e uma vez que o mesmo faz uso de muleta, acabou desequilibrando e caindo ali naquela região. Então, o corpo de bombeiros, imediatamente, quando chegou ao local, resgatou essa vítima, fez a imobilização necessária e conduziu até a UPA. Sargento Prates faz um alerta para que a população acompanhe os familiares idosos e evitem passar por locais com riscos de queda. As orientações, em primeiro lugar, que as pessoas idosas, quem tem pessoas idosas na família, nunca os deixe sair sozinhos de casa, uma vez que, nesse caso, nós temos essa situação desse senhor que faz uso de muleta, e também que, em casos de ruas com erosões solapadas, que as pessoas procurem evitar esses locais de acesso, para que possam ter maior segurança no seu trajeto diário. Diante do acidente, a Secretaria de Obras esteve no local e instalou um corrimão de madeira para amenizar o problema. De acordo com o secretário, o projeto de obras para a rua já está sendo analisado. O trecho está danificado desde o ano de 2012, quando foi atingido por fortes chuvas. Esse é o segundo trabalho paliativo que nós fazemos aqui, para realmente dar proteção aos pedestres. É uma primeira vez que nós fechamos todo o percurso da rua, para evitar que o pedestre passe por aqui, mas, infelizmente, tiraram toda a proteção que nós fizemos e continuaram passando. Hoje, houve esse acidente, nós estamos fazendo um paliativo, colocando um corrimão de madeira ali, para evitar que mais acidentes possam vir a ocorrer, para que, assim, a gente, começando a obra, a gente possa ter, definitivamente, esse problema resolvido. O projeto já está em andamento, a nossa equipe técnica de engenheiros já estão trabalhando em cima disso. Fevereiro, possivelmente, nós já entraremos em licitação.